É o melhor padrão de sucrame no G1 para brincar o buff. É, no LoL tem isso, no LoL o pessoal é muito mono-champion. O cara joga só de Warwick e de outro boneco, então não fica variando os bonecos. Ele vai sair vivo secundo, cara. Pô, vou ter muito chato na gaga. Pô, vou ter muito chato na gaga. Vou sair deles sem querer ver. Foda que tem um Assassin no mid que ele não consegue limpar o HP rápido, igual o mago faz. Foda-se. Tem um. Vamos entender o primeiro flash da noite. A e-mail de ataque, rapaziada. Não é diferente daquele mid do jogo passado. pra lançar a porra mas abre tua boca tá me focando pra caralho Uh, já vi de cooldown de primeira coisa boa Eu somando um Leblanc no LoL Caralho, sei lá, eu acho que se eu fosse jogar, eu não sei se funciona jogar com vários bonecos mas se eu fosse jogar LoL, eu não jogaria só com bonecos não eu sou o cara que, em qualquer jogo que eu jogar no Elden Ring, no Monster Hunter qualquer jogo desse tipo quando eu jogo, eu jogo com várias coisas por exemplo, no Monster Hunter se o cara joga de katana, ele só joga de katana eu jogo de katana, jogo com a espada de escudo jogo com as lâminas duplas jogo com o meu pinto na sua Ih, calma aí também eu acho que eles não poderiam pegar o calor o alívio foi jogado que azar ele morreu pro Thor velho eu acho que eles não poderiam pegar o calor vamos lá oh mano, quem da Q dá muita sorte vai se foder quem da Q dá muita sorte viado Mas o Vulgo acabou com a vida do meu... o que é isso? Não é verdade eu sou azarado Ele morreu para a toa O cara morreu para a toa, para o buff Eu sou azarado, é foda Você é o Adão? Ah, não é só foda, você é o Adão do Records of Ragnarok Mas não tem Godpack, né mano Talvez por isso você tenha muito mais Monogog do que o comum Mas não tem um bagulho de quem tem um Game Pass e tem um Godpack no LoL enquanto tiver o Game Pass? No Valorant teve isso Se eu não me engano no LoL tem isso também, né? Se você tiver o Game Pass você pode ter todos os bonecos que você quiser Eu estou confundindo Ah, no LoL eu provavelmente iria cagar para a skin, tá ligado? Foi mal, eu não queria pegar seu kill, mas... Mas ele veio, tá ligado? Eu falava isso mesmo com 700 skins? Cara, que tipo assim... sei lá, skin no LoL? Pode parecer legal, mas não sei Deu para roubar o buff, velho Que saco Caralho Caralho meu, o time está puto, velho Blinquei à toa achando que ia precisar brincar? Ele só combara o cara e já era Só que olha, olha a diferença desse time para o time anterior O time ataca Se for instalar LoL lembra que tem Vanguard de anti-cheat Eu tive que matar o PC Ah, mas eu já tenho o Valorant aqui E esse Vanguard fodeu todo o meu PC, velho Vanguard é um puto anti-cheat abusivo, velho Do seu PC, nem entendo Pulou, Dinzão Ah, ele pôs o cara repado Ah, ele pôs o cara repado Que baita não joga Hum, estou tendo que cuidar com o top Porque eu não tenho bits, né? Não está precisando de 5 picks Nem fudendo que tem alguém da Donate E não notificou de novo, velho Ah, viado Todo dia vai bugar agora Do nada Antes não funcionava Antes pegava todo dia E agora não funcionava Olá, amiguinhos Sou o Sirius Hoje o Sirius é o anfitrião Hoje faremos uma build diferente Muito boa para o Agne Os haters podem discordar Mas é uma build insana Faz um Gab solo Tá bom Obrigado aí Você que não pode ser nomeado Gab solo Milagre não é um Gab jungle? O pessoal sempre pede porra de boneco na jungle Agora Só quero que tu vire min jungle No Smash 2 Vou arrumar depois E vou lá Para fazer a notificação Pô, estou ficando puto com esse bagulho Todo dia Bugha, velho E aí Cheatku Um grande Por mim, um ator mais delectável Put quem está down? Do VUCA ou do Baco? Parece que é do VUCA Esse chapéu de aniversário está aparecendo aqui Hoje é aniversário de inscrição de parceiro da Twitch Ninguém quer? O ar de que atrasse que porra é essa? O Kiyomi ficou preso na toa e não estou a gente, tenho certeza Você é puta, Narako Obrigado, Belisauro Oh man, lost an ally Guarda aqui Be careful Enemy ultimate down Mano, o toa entra dentro do lado do Ganesha Que Dibrizinho, o mais infame foi em cima desse baco Acho que a gente estava pulando dentro do Buffer Na minha visão, teve um Parallax Tchau 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 Hez Obrigado O Peninsula weit Já deu, já deu, já deu. Eu vou salvar esse Tsukami porque ele foi muito louco lá em cima dos caras. Cara, que diferença desse time pro jogo anterior, velho. Meu time tá atacando, tá ligado? Não fica só no retreat, não tá fazendo a porra de uma build de um Agni Tank no mid, igual um filho de uma puta que joga com o dedo dentro do cu. Desculpa. Desculpa. O desabafo. Ah, achei que ia ser lojinha. Ah, não. Paração de anfitrião Mas eu acabei de jogar Mano, eu joguei com um Agni mid Que fez uma build de porca Meteu um breastplate no Agni E ele não jogava isso aqui nos caras Ele ficava assim, ó Ele ficava assim, ó Olhando, de longinho Gente, vocês não ganham o jogo no retreat não, porra Que jogo que você ganha jogando no retreat? Nenhum Nem na dama Vai jogar dama, xadrez, sei lá Tempo que eu não jogo de dama O que é isso? Tomou, tomou O que é isso? Mó bom sapato Attack middle tower Take care Of course it's a bloody beast Attack the ghost, Yuri O que é isso? Não Bate Para mim O David não está jogando muito grudado com ele. Ai, estou tonto. O David não está jogando. O David não está jogando. Ele queria escatear a amostra, viu? Vamos atacar o viado Bo neco justo, não é, o nome Bo neco justo, é o nome, não é? Você tem a minha desculpa, por agora Você está se acertando agora, é uma espécie de morto Mais um Coupé ao Godlike, não posso morrer não Um pouco de mania, hein? Eu preciso de 200 de gold para fechar meu inicial Se eu tirar férias, eu tiro alguns dias que eu fico sem fazer live Só que férias, não sei se você conta como férias Se eu ficar de férias, eu fico sem dinheiro, né? Se eu tirar uma férias, eu não pago minhas contas Porque eu não tenho empresa para me pagar Ah, cadê meu cooldown, viado? Ah, não, eu saio de dentro dele sem querer, viado, vai se foder Na minha A3 Não está foda, velho Sumiru Godlike Os caras ficavam na base? Tem um Odin sentando na piroca na base Foda-se Pelo amor de Deus Os caras pegarem meu top-dano, velho O top-dano é meu, rapaziada Eu não tenho essa não, eu não vou pegar o top-dun. O top-dun é meu? É meu, estou falando que não é o top-dun. Mereceu, vai. Não mesmo. Um inimigo foi derrubado. Para mim. Para mim. O boneco que fica invisível ou entra em coisa ou pessoa. É para quem entra dentro do inimigo. Eu acho muito injusto o bagulho dela entrar dentro do cara e dar o dano 100%. Para mim, tanto ela quanto a Kleena, enquanto eles estão dentro do inimigo ou do aliado ou da parede, eles deviam causar menos dano, tá ligado? Eu sei que a ideia do boneco da Kleena é você entrar na parede e fazer os bagulhinhos, tá ligado? Eu moro para o meu parceiro. Não, não, não. Não, não. Por que? Não tem o ódio, não. Não, não vamos dar GG porque os caras já viram o jogo assim sendo virado, viu? Já estive no time que ganhou e no time que perdeu de entregada assim. Tudo bem que a gente tem, tipo, cinco torres up. Não tem o ódio, não tem o ódio, não tem o ódio. Você é cruel. Tem, eu nem entrei nele, velho Ai, que diferença, velho Um time que ataca Um time que não deixa os caras jogar O jogo anterior foi a merda Esse jogo aqui foi a água Acho que é vinho, na real, né? Água, vinho, né? Porra, mano